Fala Tio Chico, beleza? Oi Danilo. Quem tá falando é Danilo aqui de Florianópolis. Beijo lindão. Chico, fazer uma pergunta. Por que que as marcas, todas elas, ficam fazendo esse fufu doce pra fazer revelação de lançamento? Eles ficam guardando esse segredo, né, embaixo de panos pretos, pra revelar uma moto nova. Eu não entendo por que que as marcas fazem ainda isso, né? Porque hoje em dia a gente tem muita informação na palma da mão, no celular, na internet, especulação, né? E as pessoas já sabem que pode vir, que não pode vir, né? Por que que as marcas não se antecipam e falam, ó, vai vir, não vai vir? Né? Porque aconteceu o caso aí da Honda, né? A Honda no lançamento no festival de Interlagos foi fazer o lançamento da Tornado sendo que já tinha vazado né, fotos o pessoal já tava fazendo especulação da moto se ia vir, não ia vir é, produtor de conteúdo aí já falando sobre a moto colocando opiniões ali e e também eu vi na no festival de Interlagos né, a Suzuki fez um acho que uma presepada também, né? De colocar uma raia-busa embaixo do pano preto lá e fazer aquele lançamento lá que eu acho que foi também bem é ridículo, né? Não sei, é a minha opinião, né? mas pô, por que tanto fufu doce, né? Desculpa a palavra mas pra mim é fufu doce é fufu, velho fufu eu falo isso, Chico porque eu como consumidor eu penso no planejamento, né? eu quero planejar comprar minha próxima moto se a marca vem e fala ó, vai vindo vai vindo a moto ah, vai vindo daqui um ano vai vindo a gente espera um ano ou mais eu consigo me planejar financeiramente pra fazer a compra da próxima moto eu sei que isso o planejamento tem que vir de mim, né? não precisa ser a marca ou a moto que vai vir eu tendo uma reserva financeira que eu possa deixar todo mês lá é interessante pra mim não preciso de nada disso, sabe? mas pô, se a marca falasse eu concordo se fosse mais transparente eu acho que me ligaria mais eu investir um pouco mais colocar um pouco mais de dinheiro planejando esse novo essa nova compra do que vir um lançamento assim de imediato e aí você tá com dinheiro às vezes né? segurando alguma coisa e aí acabam os emocionados gastando o que não tem, né? boa ou que tem um pouco tá gastando aquele pouco que tem então pô, eu acho que é meio mancado eu acho que né? é fufu eu falei aí fufu doce né? das marcas o que tu acha dessa minha análise? Danilo eu sou do marketing né? sou profissional do marketing e eu sou publicitário então eu digo cara eu entendo seu ponto seu ponto é é legítimo do pensamento do consumidor eu vou dar o ponto do marketing atual e das coisas mudando né? você foi muito legal nesse seu comentário porque você coloca em xeque a atitude dos times de marketing eu espero que os times de marketing assistam isso pra poder ter uma reflexão e você me provocou isso eu trabalhei em marketing em muitos veículos né? e eu mais veículo de comunicação eu nunca trabalhei em agência eu trabalhei mais em veículo de comunicação e realmente é uma coisa pra se pensar nos tempos de hoje né? essa estratégia de colocar pano de colocar o pano sobre a moto o carro e fazer aquele aquela aquele ar de novidade e aquela coisa de surpresa tem uma estratégia nisso por exemplo eu vou dizer uma estratégia bem lançada da Honda da Honda em 2022 quando eles lançaram a CB300F ali ninguém tava esperando os caras eles guardaram todas as chaves possíveis a CB300F a gente não imaginava e os caras lançaram a Honda ela foi pra cima lançou assim de última hora ninguém imaginava que eles estavam com um projeto desse e ali foi uma surpresa eles tinham uma estratégia pra poder exatamente causar um impacto no mercado mas pensando nessas questões estratégicas de competitividade entre as empresas no Brasil quando se fala em moto não faz muito sentido né? sendo que a gente tem uma que detém de mais de 70% do mercado a outra 18% e o resto briga por 10% sabe? menos de 10% na realidade menos de 10% do mercado não faz muito sentido então quando você fala assim de uma forma pragmática eu concordo e aí vem esse pragmatismo dos tempos dos tempos atuais o que é esse pragmatismo? eu não falo nem da questão da ansiedade das pessoas da questão do imediatismo hoje nós vivemos num tempo que os jovens eles são imediatistas eles são ansiosos eu não tô falando de você tá? porque o Danilo não é um cara jovem eu não tô falando que você é velho tá Danilo? mas você é um cara que me aparenta ter mais de 30 então eu falo dessa galera de 20 e poucos anos eles são ansiosos eles são imediatistas eles querem tudo muito rápido eles não têm paciência mas quando eu falo nos tempos de hoje de informação ultra rápida tudo é muito rápido o que é lançado no outro lado do globo a gente sabe e a gente sabe em questão de segundos a gente acompanha ontem mesmo teve um lançamento oficial da Royal foi de madrugada e eles lançaram fizeram a live lá e todo mundo que acompanha o site da Royal eles fizeram a live e tudo mais foi ontem por volta de uma hora da manhã em meia da manhã e tudo ao mesmo tempo então tá todo mundo vendo a gente sabe que essa moto ela vem pra cá a gente sabe então não adianta a Royal Brasil ficar cobrindo a gente sabe que é essa moto e a Royal ela já trabalha bem dessa forma né ela não fica escondendo porque a gente já viu que lançou na Índia quer ver uma outra marca que eu achei legal também que não ficou com muita firula foi a Triumph a Triumph ela teve um pequeno erro estratégico em anunciar a moto lá em dezembro novembro e dezembro de 2023 que foi a linha 400 mas eles não contavam com problemas logísticos globais e problemas estruturais do Brasil que a gente tá vendo aqui agora né problemas de portos do Brasil que não tem infraestrutura pra poder escoar as importações problemas logísticos dos navios lá com o ataque dos piratas rutis e essas questões todas que atrasam a logística dessas motos então a Triumph lá teve um erro estratégico de prometer moto meses antes seis meses antes e prometendo entregar no início do ano janeiro, fevereiro e hoje agora depois de maio abril é que as pessoas começaram a receber as primeiras 400 mas eu vejo como algo muito positivo da Triumph em relação ao marketing deles eles não fizeram não tinham firula ó tá aqui a moto é essa vamos lançar vamos vender tá tudo certo façam a reserva vocês vão reservar a moto e vocês vão receber tal período e vão pagar vão fazer a reserva e vão receber no valor combinado eu achei isso massa porque a Triumph ela entendeu a contemporaneidade a informação rápida todo mundo sabe que essas motos estão circulando na Índia e todo mundo ficou feliz e como você bem disse Danilo as pessoas se programaram em comprar as Triumph mesmo com todo problema logístico desgaste muito desgaste muitas pessoas desistiram mas a Triumph foi muito assertiva não tô falando do erro estratégico de prometer entregar a moto com todos esses problemas logísticos que não foi culpa da Triumph os problemas logísticos que foram externos mas houve um erro estratégico né de prometer num tempo tão sem ter a moto aqui mas eu acho que eles foram muito assertivos em relação não ter firula ó tá aqui a moto é essa aqui vamos vender botaram no site inclusive botaram tudo ficha técnica foto tudo cara no final de 2023 eu bato palma pra Triumph então Danilo seguindo a tendência da informação rápida eu penso que o marketing ele tem que parar de ser old school da galera da minha idade que ainda tá preso lá no início dos anos 2000 já foi eu sei que eu tenho colegas trabalhando no marketing dessas montadoras tem uma pessoa só que eu gosto dessa galera de marketing o resto pra mim é tudo trouxa e um cabra só que é o Guigo Marcello Guigoneto eu só gosto desse caboclo o resto é tudo trouxa tá você aí de montadora você sai um trouxa tá bom você de qualquer outra marca você é um trouxa tá eu acho você um trouxa você tá vendo você de qualquer outra marca você dessas outras marcas vocês são tudo trouxa que eu sei que vocês ficam falando mal de mim no grupo de vocês mas tá bom eu gosto do Guigo então pra vocês todos aí Guigo e o resto dos trouxa pô larga de ser tiozão da minha idade vocês são tudo velho evoluam eu sei que vocês tem gente de cabelo azul do lado de vocês então começa a trabalhar assim ó como o o Danilo falou o Danilo é velho também o Danilo não é geração Z e as pessoas elas não tem mais saco pra essas frescagens de botar pano em cima de ficar cobrindo moto diz logo qual é a moto que vem pra cá pras pessoas se planejarem vivemos num momento de ultraconectividade de rapidez as pessoas não querem essas firulas bestas então mesmo que vocês pensem assim ah mas a diretoria é velha mas o velho ele também tem que ouvir o que tá certo com base em argumentação se você é fraco em argumentação vai plantar batata sai vai pra outro lugar trabalhar porque se você é do marketing e não tá conectado com as atualizações de conectividade de celular e tudo informação rápida e até mesmo como o próprio Danilo falou das informações serem úteis pras pessoas se planejarem na compra que hoje as pessoas precisam se planejar então pense dessa forma como a Triumph fez se adianta começa a fazer pílulas colocar algumas informações pras pessoas começarem a entender que as motos ou uma novidade vai vir pro Brasil e não com frescagem de sombra deixar a moto pra descobrir qual é que é ninguém mais tem saco pra essas coisas não tem mais saco eu concordo plenamente com você Danilo eu entendo a cabeça do tiozão da minha idade que tá lá no marketing que é velho e que não quer nem dar ouvido pro cabelo azul que tá lá do lado dele com essas ideias legais tá então você velho tiozão quarentão aí da minha idade não tô falando do seu não tá Guigo mas você também Guigo e todo mundo aí do marketing os trouxas aí das outras montadoras preste atenção vamos parar vamos mudar isso é coisa isso é tão isso é tão cringe velho ah eu que sou tio tô falando chamando de cringe é porque eu aprendo com os jovens é tão cringe é tão tiozão botar pano em cima ficar nessas frescagens ouve o cabelo azul do seu lado porra ouve a menina de cabelo azul desgraça faz isso gera uma coisa disruptiva pras pessoas verem olha vai chegar mesmo bota com x mês de antecedência já pra pessoa começar a salivar e guardar o dinheiro essa ideia do Danilo Megvitz é inteligente eu tenho certeza que algum demônio desse aí geração Z que tá aí trabalhando no marketing já deu a ideia pra um tiozão desse aí que tá capitaneando o marketing de uma montadora dessa mas pelo fato de ser tio ser velho arcaico é preso lá o salão do automóvel salão duas rodas dos anos 90 tio ô tio acorda pra vida nessas horas ouve o cabelo azul ouve o geração Z do seu lado ouve esse demônio essa menina esse demônio que tá do seu lado aí de cabelo azul ouve entendeu é sério eu tô olhando eu sou cínico mas eu tô falando sério ouve porque realmente eu acho que tem que parar com essa frescagem não tem mais graça tá se adiante faz como a Triumph fez até porque como disse o Danilo há um planejamento hoje o brasileiro não tem dinheiro ele precisa se planejar então essa é uma estratégia assertiva até pra poder fazer com que esse brasileiro se planeje pra comprar a moto quando ela chegar e aí pode ser até um sucesso de vendas e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL